Edição 2013 da Copa Alfenense de Xadrez foi disputada em um novo ambiente que promete atrair ainda mais praticantes. Conheça o campeão deste ano e outros enxadristas que estarão de volta na disputa em 2014. Um grande desafio, um jogo milenar que instiga, entretém e desenvolve a mente, aprimorando principalmente o raciocínio e a concentração. Os alfenenses que gostam de jogar xadrez têm uma opção para praticarem este esporte de pura estratégia na cidade. A Associação Alfenense de Xadrez, aberta a jogadores profissionais ou amadores de qualquer faixa etária, realiza uma Copa Anual entre seus membros. A Associação Alfenense de Xadrez foi criada em 2002 e de lá para cá tem mais de 100 participantes. E a gente joga tudo amistoso, o intuito não seria a disputa, quem é o melhor. O campeão desta edição da Copa foi Fabrício Vieira Ribeiro, um professor de matemática que há 12 anos também se dedica à resolução de problemas que se desenrolam nos tabuleiros de xadrez. Esse campeonato foi disputado em 18 etapas e valeu não só a habilidade no xadrez, mas também a frequência e a participação dos jogadores como um todo. Os jogadores que se encontram aqui no estabelecimento são os melhores de Alfenas, que eu conheço. Então o torneio foi bem disputado, é uma disputa bem acirrada. O campeão Alfenense cita cinco características que ele considera como principais no xadrez. O xadrez traz melhoria no raciocínio lógico, na concentração, na tomada de decisões, na disciplina e ajuda também no convívio com as pessoas e tal, como um todo. Este ano, a Copa Alfenense de xadrez foi disputada em um novo ambiente, um barzinho localizado no centro de Alfenas. O proprietário do estabelecimento conta que ao abrir espaço para essa turma de pensadores, além de contribuir para a prática do esporte, agregou valor cultural ao seu bar e ainda fez uma boa divulgação dos espetinhos, a especialidade da casa. Para o comércio, em geral, é muito bom ter uma participação em algum esporte, alguma coisa, né? E aqui eu fui engrandecido pelo xadrez e, graças a Deus, vem dado certo. Um dos participantes assíduos das competições é João Batista Azevedo, capitão da Polícia Militar. Ele comenta os benefícios que a prática do xadrez trouxe para a sua vida. O pessoal, quando chega a uma certa idade, ele tem que ter uma atividade para exercitar a memória. E o xadrez tem me ajudado muito nesse sentido, tem desenvolvido muito o meu raciocínio, a gente fica com o raciocínio mais rápido e ajuda a gente no dia a dia, sem dúvida. O xadrez, ele é um jogo bem social e que atrai muita, assim, amizade. E a gente acaba conhecendo pessoas até de outra cidade que vêm participar de torneios e tal. E isso aí tem contribuído muito, ampliado muito o ciclo de amizade. Outro desafiante para quem se propõe a disputar a Copa Ofenense de xadrez é Evaldo Holanda, um professor de educação física que há 11 anos vem exercitando o cérebro nas disputas nos tabuleiros. Já participei de vários torneios oficiais pela Federação Mineira e a Campeonato Brasileiro. Eu já tive um título de etapa em Nova Resente, em primeiro lugar, que era um classificatório do mineiro. O Alfenas é um ponto de xadrez, o pessoal reconhece o Alfenas como grandes em xadrez. Para os interessados em participar da edição de 2014 da Copa Ofenense de xadrez, as competições serão realizadas todas as sextas-feiras, a partir das 21 horas, no Espaço Cinza e Churrasco, localizado a Rua Leão de Faria, número 154, no centro de Alfenas. Mais informações com o presidente da associação, Maurílio Azevedo, pelos telefones 8893-8193 ou 9138-1960. Eu aproveitaria essa oportunidade realmente para convidar o pessoal que joga xadrez, que gosta desse esporte, que não deixa de participar, vão incentivar realmente o clube de xadrez de Alfenas. Obrigado. Obrigado.